E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é pra falar a respeito da loja do Windows. Galera, vocês conhecem a loja do Windows? Pois bem, loja do Windows é mais ou menos... mais ou menos não. É como se fosse a Play Store do Google, onde tem vários aplicativos, tanto de jogos, aplicativos diversos aí, de celular, filmes, livros, enfim, tem muitas coisas, muitas coisas mesmo. E eu decidi trazer pro canal alguns games aqui da loja do Windows, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, depois com o tempo, que tem alguns games gratuitos aqui pra gente jogar. E quem tiver o Windows Phone ou tiver o Windows 10 também, vai poder jogar tranquilamente, né? Tem vários jogos interessantes aqui. Deixa eu ver aqui. Tem até Minecraft Story Mode por aqui. Só que tem muitos jogos que é pago, e é bem pago, né? Bom, eu tenho um joguinho que eu jogo aqui. Até joguei recentemente. Deixa eu ver onde que tá. Aplicativos. Não, não é isso aqui, não. Aqui, acho que é a minha biblioteca. Acho que é isso. Que são os meus aplicativos? Deixa eu ver. Eu tenho esses aqui, eu acho. É. Meu morro favorito, eu acho que é bem legal. Minion Rush. É muito divertidinho de jogar e tal. Pena que, como é um jogo gratuito, tem muita propaganda, né? E toda hora ele te trava ali pra você comprar alguma coisa pra deixar o jogo melhor e tal. Então, muitas vezes ele pode parecer um pouco pay to win, né? Mas a maioria dos aplicativos de jogos, assim, que são gratuitos, entre aspas, eles são assim, entendeu? Eles fazem de tudo pra que você gaste algum dinheiro com ele, ou até mesmo compre uma versão completa do jogo, para que não tenha esses problemas de propagandas e tal. Mas, dá pra se divertir, na medida do possível, e eu acho que é bem interessante. Então, eu hoje, pra gente começar já, eu vou jogar o meu malvado favorito, Minion Rush, né? E, depois, quem tiver aí essa loja do Windows e quiser fazer alguma sugestão de jogo, pode sugerir pra mim aqui nos comentários. Eu acredito que a loja do Windows também seja acessível através do navegador na web, assim como a Play Store também é. Então, mesmo que você não tenha a loja do Windows, mas queira acessar através do seu navegador, é só você procurar aí loja do Windows, ou Windows Store, e navegar pelos jogos lá e dar uma olhadinha no que pode ser bom ou não eu trazer aqui pro canal, ok? Então, deixa eu me ver aqui. Olha só como é que tem um negócio pra você comprar aqui, olha. E não são coisas muito baratinhas, não, hein? Esse caixote de fichas aqui é o mais caro que tem, R$ 34,50. É tenso, mano, é tenso. Mas vamos lá, vamos jogar. Vamos jogar. Vamos começar aqui, fantasias. Não, não quero conferir nada agora. Jogue com seus amigos. Não vou conectar com o Facebook agora, de jeito nenhum. Bora lá. O que é isso aqui? Bora lá. Olha lá, melhorias. Melhorias te dão controle sobre os bônus. Experimente este grátis. Tá certo. Recolha 10 bananas com o aspirador. Aruba-te! Tem que tomar muito cuidado, galera. Aqui os controles são no teclado as setas, né? As setinhas. No celular, você vai tocando, né? Deve ser bem mais fácil do que no computador. Vamos lá. Vamos tentar. Agora a gente vai conseguir. Recolher as bananas. Bora lá. Olha isso. Se safou, né, garotinha? Conseguimos, hein? Estamos conseguindo. Ui! Quase sim. Ah, deu, bati. De novo. Ok. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se safou. Ia bater no carinha, mas não bati. Uuuu! Ai! Nossa! Ai, não peguei o negócio Opa É tenso, cara Ai, eu caí, eu não acredito, gente Eu caí Ui, caraca, quase que eu caio Oh Bati Ai, gente, é muito legal isso aqui, cara É divertido, pena que a gente Acaba errando Depois de você estar jogando bastante tempo Você passa a errar muito Última tentativa, tá bom, galera? Era mais pra vocês verem Os jogos Que podem ser bem interessantes aí Pra quem não tem, assim Oportunidade de estar comprando jogos Toda hora, né? Ai, droga Nossa, eu ia pegar o negócio E eu acabei esquecendo Aliás, eu ia pegar e acabei caindo Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais, ok? Bom, galera, é o seguinte Eu vou continuar jogando aqui E numa outra oportunidade Eu trago pra vocês Mais vídeos Mais jogos Da loja do Windows Ok? Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo 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 Vídeo